Alegria de Goiô Vem Magalhã, Rojão Traz a senha pro pulmão TTT Coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu TV de verão Vem Magalhã, Rojão Traz a senha pro pulmão TTT Coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu TV de verão Gatorade, is it in you?